Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor. Hoje, vídeo, né? É estranho, faz tempo que a gente não faz um vídeo, né? A gente tá encantado nas lives aí, mas estamos de volta com um vídeo também, né? Vamos dar uma mesclada de vez em quando, pra ver como é que a galera tá recebendo os vídeos e se estão recebendo os vídeos, não é mesmo? Mas estamos chegando, viu? Com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor. Hoje, infelizmente, não consegui fazer a live por motivos de compromisso na parte da tarde, né? Quarta-feira, pra mim, normalmente é um pouco mais complexa, né? Eu sempre tenho compromisso. Quando não, eu vou à missa na quarta-feira à tarde, né? Que é uma das poucas vezes que eu consigo ir na igreja com a minha esposa e o meu filho. Então, a gente, de vez em quando, acaba não conseguindo fazer por alguns compromissos mesmo. Beleza? Mas, ó, vamos trazer informações, vamos trazer algumas notícias. Tem notícia triste no São Paulo, tem notícia de jogador sendo soldado por clube inglês, tem também, de repente, o ressurgimento de um jogador que nem tava aí e, de repente, pode ganhar chance no duelo de amanhã. É, o negócio começa a ficar interessante. E também tem a questão do Eric, que andou, mas não andou. Porque eu, honestamente, não entendi muito em o que que andou no Eric. Mas dizem que andou. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, você que tá chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Dá essa força, dá essa moral pra gente. Vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, beleza? Vamos começar, então, falando do Eric. Então, pode ser? A gente começa com o Eric. Porque a informação que vem do Central do São Paulo, trazida pelo André Hernan, é que o São Paulo tem um acordo com o atacante Eric do Ceará. Você imagina, tem um acordo. Então, quer dizer que o Eric é do São Paulo? Não. O negócio, entretanto, ainda não está fechado. Mas o clube quer assinar um pré-contrato o mais rápido possível. O São Paulo quer assinar o mais rápido possível. Ou seja, avançou a conversa pra que ele possa, quem sabe, assinar um pré-contrato. É isso. Honestamente, pra mim, não andou absolutamente nada. Só ganhou um... Ah, não. Essas coisas que eu fico me perguntando. Sabe o que é essa questão do contrato? Vamos lá. Você passa a mão no telefone e fala. Ô, Eric, você tá afim de assinar com a gente? Eu falo. Cara, acho que sim. Acho que eu vou assinar com vocês, sim. Beleza. Valeu, Eric. Tamo junto. Beleza. Pronto. É isso que andou. É isso. E não tem muito segredo, gente. Entendeu? É isso. Então, essa é a evolução, a andada que teve que o Eric possa assinar um pré-contrato o mais rápido possível. Eu acho que o mais rápido possível já era quando começou essa história. E aí, enfim. Vamos aguardar. Vamos aguardar pra ver o que pode ou não acontecer. Não é mesmo? Já outra coisa que não deve acontecer é a saída de Beraldo. O Beraldo que tem mais um clube interessado nele. O Wolverhampton é mais um clube interessado no Beraldo. A oferta do clube gira em torno de 7 milhões de euros. Cerca de 37 milhões de reais. Mas o Tricolor irá recusar, pois considera o valor muito baixo. Ô, Wolverhampton. Quer o Ui, quer raspado, irmão? Você tá louco? 7 milhões? 7 milhões? Ah, irmão. 7 milhões. Mas assim. Tá recebendo proposta. Tá chegando. Também 7. Daqui a pouco chegar na metade do que o São Paulo imagina. Aquela coisa toda. Vamos lá. É importante não perder jogadores. Importantíssimo não perder jogadores. E principalmente o Beraldo. Já que o São Paulo, aparentemente, não vai se movimentar tão bem assim na janela de transferência. Ao que tudo indica, o São Paulo não vai fazer grandes movimentações. Então, é importante o São Paulo não perder jogadores. Como já diria o Dolival. Atente. Agora, a notícia triste, né? Desta quinta-feira, né? O Pablo Maia dificilmente terá condições de jogar o Choque Rei. Amanhã, o jogador está totalmente voltado em acolher a mãe e os irmãos, nesse momento difícil que vive a família. O pai do volante veio a falecer. Primeiro de tudo, né? Os nossos sentimentos, a família Maia, né? A mãe, aos familiares, aos irmãos do Beraldo, ao próprio Beraldo. Que ele possa, nesse momento difícil, Deus confortar a família dele, a família de todos, todos os amigos, né? Enfim, que são mais próximos do pai do Beraldo, né? Do Beraldo pai, eu não sei o nome dele. Não peguei. Acho que não importa, nesse momento, né? Acho que o nome do pai, acho que o que importa é aquilo que eles estão passando e sentindo nesse momento. E a gente se solidarizar nesse momento, não é mesmo? Então, os nossos humildes e sinceros sentimentos a toda a família Maia. É que eles possam ser confortados aí pelo nosso pai, por Deus, né? Enfim. E aí, essa é a notícia triste, Beraldo. Gente, eu vou falar, eu vou ser bem sincero pra você. Eu vou ser bem sincero mesmo. Eu vou ser muito sincero. A pessoa, o torcedor, que vier falar que, ah, mas o Beraldo podia... O Beraldo não pode nadar. O Beraldo não pode nada. Primeiro, quem sabe da vida dele é ele. Eu já vi no esporte, muita gente, por exemplo... Vou trazer aqui uma... Um case, né? Um caso. Um caso. Que o Michael Schumacher correu um dia depois que a mãe dele faleceu e ele venceu uma corrida, né? Nós já vimos o Odinei Ribeiro, né? Narrou um jogo logo após a sua mamãe também ter falecido. Então, assim, existem esses casos. Outros casos são de pessoas que ficam mais reclusas, precisam de mais um tempo pra... Cada um é cada um. Então, quem sabe o que é melhor pra ele é o Pablo Maia, tá? É o Pablo Maia. E a única coisa que a gente pede nesse momento, tá? Primeiro, que o São Paulo e o corpo médico, psicológico, né? Do São Paulo, acompanha de perto o garoto, né? Que dizem que ele era muito apegado ao pai. Então, acompanhe. Se for possível, né? Eu não sei onde é o... Mas... Minas, né? Minas Gerais. Manda alguém do São Paulo pra lá, né? Manda um psicólogo junto. Se precisar dar uma assistência à família, faça, faça. Não custa nada. Já diria aquela velha frase. Me queira bem que não te custa nada. Porque não custa mesmo, né? Então, queira bem o seu patrimônio que não custa nada, né? Então, manda um psicólogo lá. Fala melhor, dona. Nós estamos mandando... O Pablo Maia, a gente está mandando um psicólogo do São Paulo, tá? Pra conversar com você, pra conversar com a sua família. Fique tranquilo, beleza. E se você achar que você tem que voltar, tá tudo certo. Não tem problema. Mas se você achar que você não tem que voltar pra jogar, tá tudo certo também. Porque agora não é hora de ninguém ser fiscal de jogador. Falar o que ele deve ou não fazer. O que ele deve ou não pensar. Sabe? Cada um sabe o que é melhor pra si. Então, qualquer colocação que venha de fora, que não seja do próprio Pablo Maia, É simplesmente um egoísmo pensar somente no São Paulo ou pensar somente... Enfim, agora é um momento que o futebol, o São Paulo, pra pessoa, no caso do Pablo Maia, pros familiares, é o segundo plano. Então, agora não é hora de se pensar no São Paulo. Beleza? O Pablo Maia ainda vai dar muitas alegrias pra nós ainda. É um bom jogador, é um bom garoto. Tá evoluindo, tá em ascensão. E ele sabe qual é o melhor momento pra ele retornar depois desse período difícil. Enfim. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e também trazer, então, quem pode ser o titular, quem pode ocupar a vaga do Pablo Maia. Sim! Jackson Mendes. Já que o São Paulo liberou o Pablo Maia, né? Das atividades a partir dessa quinta-feira, em decorrência à morte do pai do atleta. Jackson Mendes deverá ser titular contra o Palmeiras. E aí, é aquela pergunta que eu faço pra vocês. Você acha que o Jackson Mendes é a melhor peça pra substituir o Pablo Maia? Jackson Mendes e Gabriel Neves dá uma boa dupla? Ou, como eu gosto de dizer, vai dar um match? Se essa dupla passar, vai ser muito boa, viu? Vai ser muito bom pra nós também. Na verdade, eu gosto da ideia. Tomara que dê certo. Não é mesmo? Enfim. Outra coisa. Confiante pra amanhã? Nervosinho, não tá batendo? Vou te falar uma coisa. É quinta-feira, viu? É amanhã já, hein? Só de falar eu já começo. Eu não fiquei nervoso, ansioso, porque a gente se ocupa com outras coisas e tal. Eu fiquei muito fora da internet, das redes sociais e tal. Grupos de WhatsApp do São Paulo, eu chegava e apagava as mensagens, porque eu não queria ver nada, né? Porque eu sei que de hoje pra amanhã vai ser terrível e amanhã, então, vai ser complicado. Mas, enfim. É isso, né? Eu acho que esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado do nosso formato antigo, né? Mas necessário, eu vou fazer um videozinho hoje, não é mesmo? Deixa o like, se inscreve no canal, vocês perceberam. Vocês escutaram algum áudio? Vocês escutaram algum vídeo que eu passei? Não. Por que que eu tô de fone? Força do hábito, porque eu não uso mais... Enfim, entenderam, né? Vamos nessa. Deixa aí nos comentários o resultado do jogo, deixa aí se você tá confiante e vamos nessa. Vamos São Paulo. Forte abraço. Até amanhã. Live pré-jogo, live pro show. Tchau. Meu Deus. Meu Deus. Mar usamos. Meu Deus.